Olá, meu nome é Surya Zemita de Araújo Cosme, sou do quinto ano B e hoje vim falar para vocês três frases mais populares de caminhoneiros. A primeira, ó, essa daqui, sorte não, foi Deus. Essa daqui é uma frase que acho que muitos já viram em algum lugar, em algum caminhão, né? E a segunda é essa daqui, Deus é fiel, acho que muitos já viram, ó. Uma frase bem popular que eu já vi muitas vezes em caminhões. E para deixar mais um detalhe, eu fiz esse girassol. E a terceira é, a terceira é, não é por obrigação, é por amor pela profissão, ó, gente. Eu pintei essas partes aqui de roxo para dar, tipo, meio que um destaque, mais ou menos. Enfim, é isso. Super beijo e tchau, tchau. Boa noite, sou Maria Paula e prestem muita atenção. Pois o nosso bocordel é uma fonte de saber. Capricha em cada verso, escute o que eu vou dizer. Uma bocordelteca toda escola tem que ter. E esse verso eu peguei no nosso livro, na página 162. O Pedro e Daniel, e pergunto a vocês, o que é o que é? O que é feito para andar, mas não anda? A rua. O que é o que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ah, o relógio. E a professora dela, a Maria Letícia, eu falo sobre o que é, o que é. O que é, o que é, que mais cresce, fica mais baixo. O rabo do cavalo. O que é, o que é, tem um bocado de pontinhos, colorido, do mato. Formiga pulando no carnaval. O que é, o que é, que corre, que cai em pé e corre, deitado. A chuva. O que é, o que é, que a esfera diz, o cubo. Deixa de ser quadrado. O que é, o que é, quem anda com os pés na cabeça. É, o piolho. O que há no meio do coração. A letra A. O que é, o que é, que foi para andar, mas não anda. A rua. Oi gente, meu nome é Letícia Rafaela. Eu sou do terceiro ano B. Estou aqui para contar três adivinhações para vocês. A primeira é, o que é surdo e mudo, mas conta tudo. Se você respondeu, o livro, você acertou. A segunda adivinhação é, o que é, o que é. É mago para chuchu, tem dentes, mas não come nada. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida para quem não tem nada. E se você respondeu, o garfo, você acertou. E a terceira e última adivinhação é, o que é, o que é. Se você falar, quebra todos. O segredo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha de raiva roeu o resto. Lá no alto da colina, tem uma casa pequenina. Além de uma porta, também tem uma janelinha. Que está sempre fechadinha. Quem será que mora nela? Pois é, é a baratinha, que vive tão sozinha. Oi, vocês estão aí? Já que vocês estão aí, eu vou contar a história do Mel San João. Mel San João foi alegria, a festa foi divertida. Teve muita canjica e também muita cantiga. Todo mundo cantou e os brinquedos não tatamarrou. Todo mundo sapateando no chão e foi assim o Mel San João. Eu não troco o meu ojente, eu não creio de ninguém. Tchau! É nosso Nordeste, lugar bonito, terra de Cabra da Peste. É nosso Nordeste, lugar bonito, terra de Cabra da Peste. Vou falar do Nordeste brasileiro, destacando os valores das pessoas. E começo falando de aula...